Viver, uma grande alegria de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno de mim A beleza de ser feliz Viver, uma vida que me ama Eu te engano, eu te engano, eu te engano Eu te engano, eu te engano, eu te engano Eu te engano, eu te engano, eu te engano É bonita, é bonita, é bonita A beleza de ser um eterno de mim A beleza de ser um eterno de mim Eu te engano, eu te engano, eu te engano Eu te engano, eu te engano, eu te engano Mas isso não me faz de que eu fisco Porque é bonita, é bonita, é bonita Mas isso é uma coisa que eu não digo É bonita, é bonita, é bonita